Luciano Cacheta Você tá ligeiro, tá bonito O portão da farinha Samapi tá pronto Sentimento é o nome do touro É sentimento da companhia Barradão ergueu a frente Olha a altura que pulo boi Cadê o grito do povo? Vai parar, vai parar Vai pra disputa final Luciano Cacheta Fez bonito o Falcão Olha senhoras e senhores Nossos juízes estão de parabéns Aí ó, presta atenção Será que a ração dele é pipoca ou é nuvem? Olha o touro que levanta Uma tonelada lá em cima Agora foca no joelho do cowboy Vai lá atrás, porque é o equilíbrio Olha o bico da botina, tá aberta Pra Roseta enrotear no couro do animal Ele garra com estilo ali Existe um ditado, pulou e caiu dentro da chapa Olha o Leandrinho correndo ali E o Messias já vai aparecer Meu filho, desce com o aplauso do povo O chapéu foi jogado Tem nota? Cadê a nota, filho? Enquanto chega, vai Alex Olha a nota 81.25 É isso que é uma legitimidade Obrigado.